É, aleluia, pode vai desechar, mas a gente vem, né? Fique de pé, porque quando a gente for pro céu, a gente não vai dar o Senhor sentado, não é verdade? Então, a gente não faz o melhor, você parar aqui, mas não fica agora, e nós estamos fechados, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Eita, Deus! Eita, Deus! Aleluia, Senhor, a dança é tão alto, aleluia. Quando você está bem, é fácil jantar. Quando nada faz, é fácil adorar. Ei, assim, ó. É muito fácil amar, quando a gente é amado. Eu tenho desamor, mas até essas horas que a gente tem que fazer, agradecer. Se como está difícil, adora ao Senhor. Se como está difícil, adora ao Senhor. Se como está difícil, adora ao Senhor.